o ford fiesta rocan o cliente trouxe o carro com um problema de de falhar e não ele não passava os quatro mil giro no andando lembrando que esse carro aqui export ela não passa por modo de segurança parado dos quatro mil giro mas ele não passava nem andando quatro mil giro tá revisei tudo o carro lei tudo tudo dentro dos parâmetros tirando um bico ali que tava com sujeira mas já vou explicar o porquê tirei sensor de rotação botei a princípio era pra ser isso aí não foi após isso ficou piscando essa luz aí do da injeção como ele falhava eu com scanner corra vem aqui para fazer aprendizagem do sensor de rotação ele não como não chegava até 4 mil giro e ele é preciso chegar até seis mil giro para poder parar de piscar e fazer apedrezagem o carro tava falhando daí não conseguia fazer e ficava só piscando e eu não vi nenhum vídeo desses aí só para explicar que ele eu tive que primeiro parar de falhar para chegar nos quatro mil seis mil giro para ele conseguir fazer aprendizagem no caso do sensor de rotação bom então o que que era tirei tudo a gasolina dele era a gasolina adulterada tá tirei toda a gasolina botei cinco litros de outra gasolina do outro posto até a coloração jamais mais clara e daí resolvi o problema e daí consegui fazer aprendizagem no caso e parou de piscar o novo aqui o da injeção e tudo certo agora beleza às vezes cara leva um baile vezes por uma coisa que nem passa pela cabeça da gente rm automotivos valeu